Olá, amigos do canal, sejam bem-vindos todos. Meu nome é Pai André Silva. Vamos sim te ajudar. Se inscreva no canal, se você está aqui pela primeira vez, clique no sininho para você se notificar de novos conteúdos. E quero que você seja uma pessoa feliz onde você estiver, tá legal? Tem dúvida, deixa na seção de comentários e vamos tratar também de fazer uma boa orientação com uma consulta. Número na tela, passando aqui, 5532991848102. É o nosso WhatsApp. Na consulta, você apresenta a sua situação. Temos um acolhimento espiritual, vemos nas cartas budistas, o que precisa, orientações espirituais. Se precisar de um ritual, será um ritual específico a sua situação. Então, se você está lamentando, passou por aqui triste, é na hora de você resolver isso aí. Resolver da melhor forma possível, com orientações espirituais sábias e que vão fazer a diferença. Rituais, se precisar, tem rituais muito bons, ok? Vamos falar do ritual de hoje, dessa simpatia poderosa aí que você vai gostar de fazer, poderosa mesmo. Você quer levar seu poder de sedução, interação, você quer realmente que as coisas aconteçam. Tenha uma energia, uma vibração positiva, de carisma ao redor onde você estiver, que as coisas fluam de maneira positiva, abra os seus caminhos e as coisas vão bem. Cigana, madalena, esse ritual é poderoso. Você precisa de só um leque vermelho, uma vela com as sete cores do povo cigano, é um prato branco. São esses três DTs, não dá para variar. A vela colorida, o prato branco e o leque vermelho. Nesse ritual é aquilo que se diz. Você vai ter a força e a energia envolvendo totalmente a ti com carisma, com a superioridade de atração positiva. Para que suas portas e seus caminhos se abram. Atração e sedução vai fazer com que todas as suas boas relações aconteçam. Primeiro, os encontros vão ser muito bons e as coisas vão fluir muito bem. Esse poder, essa energia vem para você e vem sim, afastando uma olhada, afastando todas as cargas negativas. Vamos fazer? É muito bom. Prato branco, a vela colorida, olha só as linhas desse povo cigano. E aqui o leque vermelho, que você vai fazer o seguinte, você vai acender essa vela, vai rezar três Pai Nosso. Você tem orientação que você está a rezar três Pai Nosso, segurando o leque, cabão direita. Após terminar, você vai abrir o leque, vai dar sete abanadas e vai dizer o seguinte. Ó cigana madalena, traga até mim energias de atração e carisma e não deixe que maus olhados e inveja estejam presentes e atrapalhando meus planos e desejos. A ideia é falar essa, tudo bem? E a vela está acesa, essa vela deve durar pelo menos cinco dias ou mais. O material interfere bastante. Pode chegar a sete, perfeito. Pode demorar menos, não tem problema nenhum. Como eu disse, o material da vela pode interferir. Guarde o leque. Esse leque, todas as vezes que você for sair para um encontro, sair para alguma reunião, alguma coisa importante, a qual você queira, esse leque está consagrado e a energia estará presente com você. Dê sete abanadas e peça a presença da cigana madalena te protegendo e abrindo as suas portas com atração e sedução para que as coisas que você quer fazer sejam as melhores possíveis, que seja uma saída para um encontro, que seja uma reunião ou seja alguma coisa de importância a ti nas suas decisões diárias de relações sociais, tá ok? Eu sou o pai André Silva. Tá feliz de estar por aqui? Tô muito feliz que você esteja. E aproveite os bons rituais. Se desejar alguma coisa, entre em contato. O número tá aqui passando. 55 32 99 184 8102. Faça consulta e busque e aprimorar a realização do que você quer. Olha, tenha uma nobreza de pensamento. Seja você, você, melhor que o seu eu do dia anterior. E amanhã, melhor que o seu eu de hoje. Isso, tamo juntos, é só o começo. Tenha esse novo propósito e que as coisas brilhem da melhor forma possível, abrindo seus caminhos. E você seja feliz. Axé, boas energias. Tchau, tchau.